Queridos telespectadores do Caruaru no Face e do Espiaqui, eu retorno ao vivo neste exato momento do Marco Zero, centro comercial de Caruaru, onde um protesto acontece neste exato momento. Aqui muita gente já marca presença, fechando justamente o trânsito aqui no Marco Zero de Caruaru. Um protesto esse devido ao decreto do governador de Pernambuco, que começa amanhã o lockdown em Caruaru e também em todo o estado de Pernambuco. Olha, a movimentação aqui, as pessoas que participam justamente deste protesto buscam impedir a passagem dos veículos neste exato momento. Qualquer trabalho que prove o pão de cada dia é essencial. E aí o movimento começa neste exato momento do Caruaru no Face, participa aqui ao vivo no Marco Zero, na cidade de Caruaru. Olha que muitos comerciantes já marcam presença, as lojas estão fechando suas portas neste exato momento aqui na cidade de Caruaru. O trânsito para, mas para realmente. Eu vou conversar entre as pessoas que estão participando, eu vou conversar com uma jovem aqui. A revolta do Caruaruense é muito grande neste exato momento, no que diz respeito ao decreto do governador de Pernambuco, Paulo Henrique Câmara. Deixa eu conversar aqui com uma jovem que participa do movimento aqui. Caruaru no Face, espia aqui. Movimento realmente das pessoas que estão contestando o decreto do governo do estado de Pernambuco. Com certeza. Boa tarde a todos. Boa noite já, né? Movimento Pacífico é um movimento de pai de família, de lojista, de funcionário. A fome gera violência. A fome também gera doença. Se o povo não trabalhar, não tem como sustentar a sua família, não tem como sustentar a sua casa. Quem é que vai sustentar essas pessoas aqui desempregadas? Desempregada. Senhor governador, eu só queria fazer uma pergunta ao senhor. O senhor já decidiu e decretou o que é essencial. Loja de carro é essencial. Trabalhar não é essencial? O povo quer trabalhar. O senhor disse, seu secretário disse, que as pessoas têm o direito de comprar o seu carro. A população também tem o direito de vender e levar o pão de cada dia para casa. A população não vai se calar. O povo quer trabalhar. Em meio a muita expectativa, muita gente marca a presença e poderemos retornar a qualquer momento com outras informações aqui desse protesto sendo realizado neste exato momento no Marco Zero, na cidade de Caruaru, onde o Caruaru não tem esse espiaqui. Fala ao vivo com exclusividade. As imagens de João Henrique Adeildo Silva.